Oi, irmãzada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, há de ficar, querida, porque hoje... Hoje, meu amor... Hoje eu vou testar uma receita, que é uma receita muito prática, barata, fácil, com as coisas que você tem na sua geladeira. Ou seja, com super bom de limão seco e casca de cebola. Não, mentira. Já se abusar, não tem isso na minha geladeira, querida. É um preparo de couve-flor que, ó, diz que nunca mais na sua vida você vai comer couve-flor de outro jeito, que couve-flor é uma delícia, né, gente do céu? Nossa, isso é uma maravilha! A mãe faz uma couve-flor, tem hora lá, que, ó, eu vou ser bem sincero pra vocês, dá vontade de comer até a panela. Mas a de hoje você não precisa comer a panela, não. De repente, se tiver uma visita indesejada, você come a couve-flor e sirva a panela pra visita. E que é bom que já quebra os dentes delas. Se for panela velha também, né, querida? Se for uma tramontina nova, você nem sirva pra ela, deixa de passar no fome. Mas, gente, vá anotando a receita aí, que é facinho, é muito facinho de fazer. Vá anotando, anote no seu caderninho aí, se for bom, você faz, se não for bom, você rabisa. Antes de nós fazer, fubá, se inscreva no canal. Vou ficar louco de feliz se eu se inscrever, fubá, se inscreva, não assista esse vídeo de clandestino. Quem já assistiu três vídeos desse canal e não tá inscrito ainda, eu não sei o que você tá fazendo na sua vida, querida. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, você vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos fazer receita. Primeiro de tudo, fubá, você vai pegar um couve-flor. Fui lá no mercado, pedi o couve-flor pra mulher, ela falou assim, ai, nem tem mais, o que tem aqui tá meio com manchinha preta. Tá desse tipo aqui, eu falei, me dê. Me dê que se tivesse na minha geladeira, se tivesse com mancha preta, ia com mancha preta. Se tivesse brotando, ia com brota. Se tivesse juntando pelo, ia peludo, querida. Porque, né, pobre se vira. E eu trouxe a realidade aqui pra vocês hoje. Só rapar com a faca aqui o pretinho, não há de ser nada. Imagina, já deixaram fazer uma receita pra cada um pretinho no couve-flor. Aí, ó, ninguém nem disse. E lógico, podia ter feito um desconto pra mim, né? Vendeu com mancha preta? Mas se eu não tivesse pego essa couve-flor aqui, eu não tinha receita pra fazer pra vocês hoje. Era só isso que tava no meu caderno marcado pra fazer. Essa ainda tava boa, tem umas couve-flor lá que tava parecendo um dálmata. Tava parecendo uma galinha d'angola. Tirei mais ou menos as manchas pretas. Agora, fubá, você vai pegar uma panela, você vai por dentro aqui da panela e vai encher de água. Deixa eu encher aqui na bica, até afundar inteirinho a sua couve-flor. E agora nós vamos levar no fogo. Quando começar a ferver, você conta 15 minutos. 15 minutos de fervura, 15 minutos de fervor, querida. E daí você desliga o fogo. Vamos levar lá, enquanto nós vamos fazer a outra parte da nossa receita. Agora, fubá, você vai colocar numa tigela, numa bacia, numa panela, numa travessa, num pinico, você põe o que você quiser na sua casa. Três ovos de galinha. Se você tiver uma família muito mortiforme, que não pode ver as coisas que quer comer, você pode estar fazendo com o ovo de avestruz. Ó, quebrar com a mão só, fubá. Tcharam! Aqui é ovo de galinhas simpáticas, querida. São galinhas que quando ela passa na porta da sua casa, ela fala oi pra você e já bota o ovo na porta do seu portão. É uma galinha que se você abusar, a hora que você vê, ela tá conversando com o seu marido, levando ele pra porta do bar. É uma galinha que pede pra virar mini ticket. Que tá mexendo com a pessoa errada, né? Mais um ovo. Uma galinha que ela é conhecida como vagaranha. Uma mistura de vaca, galinha e piranha. Deixa eu colocar aqui, fubá. Mais um ovo. Credo, vocês estão muito faladeiras demais. Ai, caiu uma casca ali, Jesus. É praga da galinha. Ai, é só de vocês ensinaram a arrancar com a casca. É batata, né? Nós vamos colocar, fubá, meia colher dessas aqui de sal, pra ajudar a sargar a coisa. Uma colher de orégano, que é pra... Dá uma temperada a mais, né, fubá? Fica um sabor saboroso. A mãe fala oréga. Uma chasqueada de pimenta do reino. Ai, mas não abre esse negócio aqui, senhor. Não abre nem pro vacatiça. Aqui abriu. Uma chasqueada assim, só pra ajudar a ardeadeira. A mulher falou que é pra pôr um pouco de ervas finas. Sabe essa ervinha que você compra no mercado? Aqui em casa tem essa daqui, que é de vinagrete. Ah, de ser fina também. Não tinha de onde tirar outra erva. Então vou colocar essa aqui, fubá. Uma colher também. Ai, meu Deus do céu. Caiu um monte. Ah, agora vai. E vamos colocar uma colher de páprica. Cadê a colher, senhor? Aqui. Ai, vai acabar tudo a minha páprica. Olha lá. Uma colher certinha. Ah, pra dar uma cor e um sabor, né, fubá? E agora nós vamos bater esses ingredientes, fubá. Olha que finíssimo. Comprei na China. Quer ver só? Aperta o botão e vira. Aperta o botão e vira mais rápido. Aperta mais uma vez e vai pular pra cima. Ai, meu Deus. Pera aí. Olha. Estão passados com a minha batedeirinha? Tem vídeo aí no canal testando ela, viu? Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Se você comprar, você compra com o meu link. Faça pular pra cima, que é pra ajudar o trazer mais coisa da China pra vocês. Mas essa batedeirinha aqui é uma benção, fubá do céu. Bata bem batido. Bata como se você estivesse batendo na porta de alguém que te deve. Bata como se você estivesse macetando a cara de uma piriguete que estivesse mexendo com seu marido. Bata como se você fosse uma cantora de samba e estivesse com a mão no pandeiro. Bata, bata, bata. Depois de batido, fubá, você vai pegar dois tomates. Na receita da mulher, era pimentão. Mas aqui em casa não tem pimentão, vai tomate mesmo, a gente se vale com o que tem. É tudo vermelho, não há de ser nada, né, fubá? Tem que picar bem fininho, bem pequenininho, bem miudinho, esquadradinho. E pra ficar bonitinho pra pôr ali. Bom, esse meu que tá meio verdolengo, daí ele não desfaz na hora de cortar aqui. Essa faca também não tá cortando nem cobreiro. Pegar de serra que é melhor. Ah, agora sim. Sabe que eu acho que um tomate já tá dando, fubá? Tá dando mais ou menos o tanto de pimentão que ela pôs lá. Eu tomei pro zóio aqui, agora não sei se coloco mais um. Não, deixa um tomate só. Rabisca aí e coloque um tomate. Vamos tacar aqui na receita, fubá. Vamos colocar também 150 gramas de mussarela. Ai, a mussarela tá cara demais, né, fubá do céu? A mulher disse lá na receita dela que era com as coisas que a gente tinha na nossa geladeira. Quem que tem mussarela pronta na geladeira, já 150 gramas ainda? Tá muito caro demais. Se bem que se for pra gente ver preço das coisas, não faz receita. A gente faz que nem a Glória Maria, vive de luz, não come mais nada na vida. Porque tá tudo caro, subiu tudo. Feliz aos passarinhos, querida, que vive cantando e come bicho. Ó, pique bem miudinho. Ai, tá dando água na minha boca só de ver essa mussarela aqui. Ou na sua cidade você já pode comprar picado. Aqui na minha cidade eu não vendo picado. Ai, meu Deus, quase fiquei meu dedo. Quase que você já tem que escrever um dedo na receita aí também. Põe a mussarela picadinha aqui também. E vamos colocar, fubá, mais uma caixinha de creme de leite. Aqui é o creme de leite feito por vacas finíssimas. São vacas sagradas que moram lá na Índia. São vacas que se são aí atortas pra elas, elas põem a mão na cintura e falam o que você tá manjando aí. São vacas que elas rouperam o contrato com a Parmalat, porque a partir de agora elas só aceitam fazer parte do Big Brother Brasil. O caso é Big Vaca Brasil, né? Então põe o creme de leite aqui também. Elas não vão pra fazenda porque elas acham a baixaria ficar lá olhando pras primas pobres delas que moram lá. E agora mexa, fubá. Misture tudo agora. Vocês acreditam que tá com cheiro gostoso? Já tá com cheiro gostoso? Já agora. Deixa até você ver que misturou bem misturadinho. Agora, fubá, nós vamos pegar uma assadeira, nós vamos untar ela com óleo, só pra dar uma engraxada aqui, com dó de gastar óleo que eu tô. Que o único óleo que vem de graça é o que brota na testa da gente. Ó, e terminou de engraxar. Agora nós vamos pegar o couve-flor cozido e esfriado. Vamos cortar aqui o caroço do meio dele, que nós tem que desmembrar as florzinhas, fubá. Vai tirando as florzinhas e vai meio que picadinho, ó, e colocando aqui na assadeira. Tira uma flor, pica e derruba aqui na assadeira, ó. Ai, que cheiro gostoso que tá esse couve-flor já. Da mulher parece que tá uma maravilha, a bolsa tem que ficar também. Eu gosto quando a gente pega esse daqui em pano e frita. Ai, que gostoso que fica, não. Agora, fubá, nós vamos pegar esse preparo que nós fizemos aqui e vamos jogar por cima do couve-flor. Espalha bem, pra uma couve-flor não ficar com inveja da outra. Fala assim, ai, mas não me banhou. Vai jogando pareio. Ó, ó lá, foi tudo aqui. Você pensa que acabou, fubá? Mais nunca nesse Brasil. Olha, se abusar, dá até pra pôr uma salsicha picadinha aqui, né? Que é pra ajudar a render. Agora nós vamos pegar um queijo ralado, abrir aqui e vamos chasquear por cima ainda. Nossa, mas se isso aqui não ficar gostoso, eu não sei mais o que que é gostoso no mundo. Chasquei, fubá. Ai, que cheiro maravilhoso que já tá agora cru. E agora, fubá, nós vamos levar no forno por 30 minutos. O forno tem que estar aquecido já. Deixa lá o forno no talo. Vamos deixar 30 minutos lá e daqui a pouco nós vamos experimentar a gostosura que tá isso aqui. Nossa, tinha um donágua na minha boca, fubá do céu. Vou levar no forno e já veio, boba. Espera aí. E olha aqui o nosso couve-flor, que bonito fubá do céu. Pense na situação de cheiroso que tá. Mas, nossa, tá cheiroso demais. Ai, que delícia. Vamos cortar aqui então. Pra lá tirar um pedaço, pra lá saber que sabor que tá. Ai, pior que eu tô com fome agora. Não vi a hora de esfriar e experimentar logo. Frio, frio não tá. Tá quentinho. Mas precisa dar uma, né, senão queima a boca da gente. Ó aqui, ó. Ter um pedaço. Vamos experimentar agora, pegar uma florzinha e vamos experimentar. Lá. Uma da pera. Vamos ver o sabor que tá isso. Juntando água na minha boca. Só de assoprar. Olha. Vamos ver. Hum, que delícia. Olha lá, esticando. Ai. Gente do céu, que gostoso. Hum, uma delícia deliciosa. Nossa, mas que gostoso. Vamos ver. Hum, gente, que coisa saborosa. Hum, isso aqui não é uma couve-flor, querida. Isso aqui é um delírio. Ai, que gostoso. Nossa, fubai, vocês viram que facinho? Ai, comei mais essa florzinha, coloquei, não quer nada. Hum, nossa. Vai, faça na sua casa, faça aquele foto lá e posta no Instagram e ver fubai. Olha lá isso, olha aqui. Gente. Hum, aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma fuçada. Cássia receita, cássia as coisas. Olha, tá cheio de vídeo, fubai, de tudo quanto é tipo e espécie que tem vídeo aqui. Entendeu? Sabe que você acha um. Traga mais gente pro canal, fubai. Leve sua receita pra sua vizinha, pra sua prima, pra sua tia, pra sua avó. Pra qualquer parente. Fala, faça esse couve-flor que você não vai se arrepender. E vocês também façam. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubai do céu. Que não é porque você tem um couve-flor pretchando aqui na sua geladeira que você não vai fazer as coisas gostosas. Tchau, até o próximo vídeo.